Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essas maravilhas, limites. Hoje nós iremos falar sobre os limites, como aumentar os limites, como conseguir aumentar o limite do meu cartão. Qual é o seu cartão? Você tem aí o Mundo 123, você tem o Ferrari, você tem aí o Elite, você tem o Elite Mastercard, o Elite Visa, o Style Platinum, o Heroids Gold e o Santander Free Gold. Qual é o seu cartão e como fazer para aumentar limites? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal porque eu falasse desses cartões do Santander, portanto, está na hora de a gente falar um pouquinho sobre os limites e como eu consegui também ter esses cartões. Primeiro que se você observar, nós temos aqui o cartão desde a variante varejo para não correntista e correntista, que é o Free, o Santander Free Gold, né? E depois a gente tem aí dos segmentos, como por exemplo, esse aqui o Mundo 123 Van Gogh, né? Dá para vocês verem? Van Gogh 123, porém algumas agências ou alguns clientes não estão recebendo ele escrito Van Gogh e sim, agora só o Santander Mundo 123 Gold, tá? Vocês devem saber o porquê que ele é 123, que fala sobre isso, tá? O Ferrari é um cartão do Santander também, que também não está sendo emitido neste momento pelo Santander. Aí nós temos aí os cartões do Santander, o Elite Mastercard Platinum e o Elite Visa, tá? O cinza mais escuro, mais discreto e temos o Platinum também Style, tá? Do Van Gogh também, tá? Todos esses aqui eu estou mostrando segmento Van Gogh e o E-Rose Gold, que também não está sendo mais emitido. Então todos esses aqui eu peguei pelo segmento Van Gogh, com exceção do Free, que quando eu entrei no Santander a primeira vez como cliente, era aquele cinza que eu já mostrei também aqui no vídeo, né? E aí mudou agora para esse vermelho aqui. É logicamente que eu não uso esses cartões aqui, eu prefiro usar os cartões da linha Black de Santander, porém esses aqui também tiveram o seu papel principal comigo, principalmente o E-Rose, o Ferrari, o Mundo 123 e o Elite, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que eu consegui limites com esses cartões, como que foi dando upgrade em limites. Primeiro, vamos começar então com o cartão, o Mundo 123, que foi a porta praticamente principal do Van Gogh, tá? Então veio o Mundo 123, esse cartão aqui, tá? O Mundo 123 e o limite que veio nele foi de 5 mil reais, tá? Comecei a usar o cartão frequentemente, tá? Então um mês utilizando rigorosamente o cartão para fazer pagamentos em almoço, em restaurantes, em janta, um cafezinho, um cafezinho ali, tudo eu pagava com cartão de crédito. Mas por quê? Eu sou uma pessoa muito viciada em milhas, então se eu tiver que pagar com dinheiro, eu não tenho na verdade na carteira, eu só ando com o cartão porque dinheiro comigo não funciona, tá? Então, ou é débito ou crédito. Como esse cartão ele é múltiplo, débito e crédito, então quando eu queria pagar no débito eu pagava, quando eu queria pagar no crédito eu pagava. Com isso eu fazia movimentação com o banco, né? E aí também tinha alguns produtos, tá? Então serve para todos, que eu vou falar daqui para frente, eu tinha alguns produtos com o banco, como capitalização, previdência, um CDB, um LCI, eu tinha débito automático, eu tinha cheque especial, eu tinha crédito pessoal implantado, já com o score, o rating interno 7, eu nunca tive rating 9 no Santander, no máximo que eu cheguei foi 7 para baixo e não para cima, então eu nunca cheguei, nunca tive o gosto de chegar a 8, 9 no Santander, não que eu me lembre, porque a partir do momento que eu descobri o score interno do Santander, eu já era 7, então eu não, só se eu era 8 e 9 eu não sabia, mas a princípio, quando eu descobri, eu fui de 7 para baixo e nunca para cima, tá? E movimentando bem tal, tal, no segundo mês eu falei com a minha gerente por telefone, se ela podia aumentar meu limite, ela aumentou mais 3 mil reais, foi para 8 mil reais, tá? E nesse momento eu falei assim, será que você não conseguia para mim um cartão Ferrari? Ah Leandro, está aprovado para você sim, com 2 mil de limite só, só que movimenta ele também, que no mês seguinte eu peço para você mais limite, e aí aconteceu, eu pedi o Ferrari, chegou o Ferrari também e comecei a fazer a mesma coisa, parei de usar um pouco o mundo e usar mais o Ferrari, no que eu uso mais o Ferrari, eu ligo para ela no mês seguinte, exatamente 30 dias depois, falei, você consegue aumentar o meu limite do Ferrari, que você falou para ninguém dar uma olhadinha? Deixa eu ver aqui Leandro para você, e pá, 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 ó, consegui aumentar 4 mil reais, então de 3 mais 4, né? Então foi assim que eu fui aumentando esses dois cartões. Logo mais, passou-se 2, 3, eu dei um precado aqui, comecei a atingir outros bancos, né? E aí continua a movimentação normal no Santander, meu fluxo normal com os dois cartões, usava um pouquinho ali, um pouquinho aqui, comprar pela internet, o aplicativo Uber, eu pagava Uber, pá, pá, então usava bem isso aqui, pagava táxi também, quando tinha as maquininhas, tudo que eu podia fazer para utilizar os cartões, desde que realmente eu estava precisando de usar. Eu não usava por usar para conseguir aumentar o limite, não, eu usava porque eu precisava de usar o cartão. Então se eu ia expor um sorvete, eu pagava, se eu ia tomar uma cervejinha, eu pagava, se eu ia comer um pão com manteiga na padaria, eu pagava com o cartão, e assim eu fazia constantemente, tá? E aí eu falei, ó, eu queria mudar para o meu cartão Elite, tá? Naquele momento não foi possível, o Elite eu não consigo, mas eu consigo para você o Platinum Style. E aí me deu então o Style, tá? Então eu fiquei com esses 3 cartões, eu já tinha esse que eu não usava, porque eu não gostava de jeito nenhum desse cartão, ele não era vermelho assim não, ele era cinza, tá? Eu até tenho ele aqui, mas não quis mostrar hoje para vocês, mas era cinza. E aí comecei a usar esse Style aqui, mas eu achava o Style muito feio, porque os meus amigos tinham o Elite, e eu achava muito bonito, que na época eu trabalhava nas pernambucanas, e nós éramos conveniados no Bradesco a princípio, depois o Santander comprou a carteira de folha de pagamento, né? Fez uma proposta maravilhosa para a pernambucana, então os seus 15 mil funcionários foram para o Santander. Aí veio aquele cartão Santander Lite com folhas de cheque, quando a gente virou a folha de pagamento, mas eu já estava recebendo esse Platinum aqui, tá? Comecei a usar esse cartão com pouca frequência, devido eu não gostar da cor desse cartão, tá? Eu preferia usar então o Ferrari ou o Mundo 2.3 do que usar esse Style. Pois bem, passou-se dois, três meses, se eu não estiver enganado, eu ia usar apenas o cartão Visa Platinum Elite, eu tinha na carteira esses dois cartões, mas eu gostava de usar o Visa, tá? E começou então a usar o Visa bastante e tal, e aí eu falei para ela assim, olha, é o último pedido que eu faço para você, e olha, eu te peço o último pedido que era o cartão Heroids, o Gold. Ah, mas por que você quer tanto? Aí ela já olhou lá e viu que eu tinha tantos cartões, então eu estava com um, dois, três, quatro, cinco, seis cartões. Por que você quer mais um? Falei, olha, eu sou colecionador de cartões, mas o que eu quero é mesmo que você me dê o Heroids e que você unifica os limites para mim, para o Elite, tá? E assim ela fez, ela me deu esse cartão com cinco mil de limite, depois nós unificamos o limite todos para o Elite. E assim eu fiquei com todos os cartões que eu queria, porém eu já não usaria mais esse cartão da Ferrari, nem mesmo o Mundo 1, 2, 3, e sim o cartão Elite e o cartão Heroids, tá? Quando tirou o limite desses cartões, manteve só no Elite e eu pedi para manter no Heroids, então eu fiquei com esses três cartões e os demais foram bloqueados, não cancelados, foram bloqueados e todos eles ainda constam a um real. Porque caso eu queira pedir aumento de limite, eu posso, vai voltar o limite nesses cartões, tá? Então foi assim que eu consegui. Como eu não uso esses cartões, você não vai pagar anuidade, né? Então vai bloqueado, você não vai pagar anuidade. Mas você pode desbloquear e utilizar ele, normal que ele não foi cancelado. E assim foi o aumento dos limites nesse cartão. Na época eu não tinha então o Way, e também não tinha como ficar pedindo limite pelo aplicativo. Hoje você faz tudo pelo aplicativo, então você tem esses cartões, caso vocês tenham também, você pode solicitar o limite pelo Way, pelo aplicativo do Santander Way, você vai lá no aplicativo, já está pré-aprovado, não abaixa seu Score porque já está pré-aprovado, agora pode baixar quando não está pré-aprovado, tá? Você vai lá e solicita, por exemplo, R$30.000. R$30.000, se aprovar, já está pré-aprovado no caso, você não vai ter baixa de Score. Se eles fizerem uma consulta para ver se vai aprovar ou não, aí sim pode baixar seu Score. A outra opção também é pelo seu gerente, como eu fazia. E também pelo Santander, no 4.43535, onde a central também pode pedir para você. Quando eu virei cliente select, pelo telefone no 4.43535, eu liguei para resgatar uma previdência. E a atendente falou assim, mas por que o senhor quer resgatar a previdência? Falei, porque eu já estou cansado desses limites baixos do cartão Black. E ela falou assim, mas quanto o senhor precisa? Falei, eu queria tantos mil. Aí ela pegou, deixa eu ver para o senhor aqui, conseguiu. Então, em alguns momentos, você dá uma ameaçada, e eles acabam pegando o seu desejo, o que você quer, para você não perder, você se caso, você for um bom cliente. E aí eles pegam e vão fazer o que você precisa. Então é dessa forma que você vai conseguir aumentar limites. De tudo que eu falei no início, até agora no fim. Movimentar a conta, pagar em dia, usar com frequência o cartão, evitar parcelar a fatura. Então, por exemplo, chegou a fatura para mim aí de 10 mil reais. Ah, eu não consigo pagar 10 mil reais. De uma vez só. Aí eu vou ligar lá e vou parcelar. Nesse momento que você liga lá para parcelar, você pode, então, não ter limites espontâneos liberados, ou até mesmo liberados pelo aplicativo Way. Só depois que você pagar, que você passa para uma nova análise do sistema, que você pode voltar, talvez, ter mais limites. Mas o bom é você não parcelar. Comprar consciente. Só compra o que você pode pagar. Só compra no momento em que você estiver necessitado, precisando de gastar. Se você é uma pessoa que usa o cartão com frequência, nos restaurantes, para almoçar todos os dias, e quando vem a fatura, você paga à vista, ok, perfeito. Só é legal se você realmente souber usar o cartão. Sabendo usar o cartão, ele para você acaba sendo um benefício. Como ganhar milhas e ganhar produtos através do cartão. Ele se torna, então, uma bomba para você na sua carteira aí. Então, resumindo, só gaste realmente se você puder gastar. E só pede limite se realmente você puder ter esse limite, para você poder depois pagar. Porque não adianta, gente, você ganhar 2 mil reais e querer ter 10. Não adianta você ganhar 3 mil reais e querer ter 20. Porque ter limite por ter e não saber usar, ou não poder usar, vira uma bomba para você. Porque, às vezes, as pessoas, por impulso, acabam comprando coisas sem necessidade. Ah, eu tenho 20 mil de limite, vou lá e parcelo em 48 parcelas de 500, de 600. Só que você sabe que todo mês vai ter dívida para pagar. Vai aparecer novas dívidas. Se você não vai conseguir pagar, você vai para o SPC. Eu estou cansado de ver pessoas que conseguiam um cartão bom, nunca teve, conseguiu ter um cartão bom, deram limite alto, a pessoa se afundou, se endividou, perdeu o cartão e está triste agora porque não consegue ter outro cartão de crédito. Aconteceu isso com outros cartões de outras variantes também de fintechs. A pessoa era louca por esse cartão, acabou deixando a dívida avançar muito, perdeu o cartão. Hoje está aí triste, chorando, porque perdeu o seu cartão de crédito que gostava tanto. Tá bom? Este foi o vídeo de hoje, então, referente aos limites dos cartões Santander. Vamos para os abraços, então? Manuel Guedes, um grande abraço. Gabriel Waller, um grande abraço para você também. Carlos de Varginha, Minas Gerais, um grande abraço para você e para todos de Varginha também. Hélder Correia, um grande abraço. Edilson Lima, Francisco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.